você a crescer, né? Tem a crítica produtiva e aquela que não produz nada. Então, as inseguranças do passado, elas não podem estar ocupando o presente agora, porque senão não vai abrir espaço, né? Pra que você, pra que coisas novas sujam, pra que ajuda na sua, pra que possa ajudar na sua evolução, no seu crescimento. Então, nós aprendemos a nos respeitar e rejeitamos tudo aquilo que nos fere ou subestime. Isso é muito importante. Rejeite, recuse, não aceite. Eu quero encerrar dizendo, precisamos desistir de alguns sonhos, de alguns lugares, de algumas pessoas, se quisermos o melhor para nós mesmos. Então, a vida é feita, sabe de quê? De ciclos, de fases. E a melhor maneira de seguir em frente é com a bagagem leve. Vá descarregando, vá jogando o que não te serve mais, preste atenção ao que você deseja daqui pra frente, foque nos seus objetivos e preste atenção às pessoas que você realmente quer ao seu lado. E no mais, é seguir em frente, vida que segue, né? Sem um pingo de culpa, sem um pingo de ressentimento e livre-se o mais rápido possível, eu repito, dos pesos desnecessários.